Natália grávida no BBB 22, espectadores levantam questão após participante reclamar de enjoo, mineira de 22 anos tem relações sexuais com o colega de confinamento Eliezer no reality show, Lin sonhou com gravidez, está gravida, a pergunta tem sido feita por muitos espectadores do programa após o surgimento de boatos nas redes sociais, não à toa, o assunto é um dos temas mais buscados na internet, na manhã do último domingo, 27, depois de acordar, Natália deu o dato, que mantém relações sexuais com, contou aos colegas de confinamento que estava sentindo fortes enjooze, em seguida, precisou vomitar, revelou para a colega Gessilani que havia sonhado com gravidez, ao que Gessi se surpreendeu, frisando que, de acordo com sua mãe, isso quer dizer que uma amiga próxima irá aparecer prenha, o fato só aumentou os rumores nas redes sociais, que levam em conta as previsões da taróloga Bruna Sensitiva, que havia ressaltado, antes do início do programa, que esta edição seria marcada por uma expulsão, uma desistência e uma gravidez, a grande surpresa para mim é que existe o risco de alguém nesta edição ficar grávida, olho vivo ressaltou a taróloga, dentro do programa, já transaram duas vezes, sob o edredor, o casal utilizou o preservativo na primeira vez em que fizeram sexo, quando o participante, buscou camisinha para ambos na despensa, em outra ocasião, os dois não interromperam as carícicas para pegar o preservativo, não se sabe, porém, se eles já haviam deixado a camisinha no local próximo da cama, de acordo com especialistas, náuseas e vômitos matinais são os sintomas mais frequentes no início de uma gravidez, na maioria dos casos, os sintomas surgem após cerca de duas a três semanas da fertilização, Natália e Elisir transaram, pela primeira vez, no dia 17 de fevereiro, médicos frisão, no entanto, que o início dos primeiros sintomas varia de gestação para gestação, fonte do texto, o globo globo ponto com